Gente, hoje eu vou estar aqui apresentando pra vocês um produto mágico, um produto maravilhoso, muito popular aqui no Japão, muito conhecido entre os japoneses e todo mundo que mora aqui. Só que se você já conhecer esse produto, conte no outro vídeo, porque eu vou estar revelando algumas utilidades secretas que talvez você não conheça sobre esse produto. Mas antes de revelar o produto, eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo semana passada. Gente, eu caí de cama e foi assim, eu tava tudo bem, até que eu comecei a sentir um frio, um frio daí, gente, eu fui pra debaixo das cobertas, dos cobertores. Ali tá a minha cama, gente, vocês gostaram do meu quarto? Acho que é a primeira vez que eu tô trazendo vocês aqui, né, assim, com uma visão tão ampla dele, né? Enfim, espero que gostem. Voltando pro vídeo. Comecei a sentir um frio, fui pra debaixo dos cobertores. Mas o frio só aumentava, gente, e eu achei que eu tava morrendo. Mas nessa altura eu já sabia, né, que eu tava com febre, uma febre muito alta, que eu tinha pego uma gripe. O que que eu fiz? Tive a brilhante ideia de encher a banheira com uma água super quente, tipo assim, pelando, pelando. A água tava pelando. Fiquei de molho lá, eu acho que, sei lá, umas meia hora, nem sei, gente, quanto tempo, até o meu corpo ficar quentinho. Quando eu saí da banheira, eu tava com um calorzinho, mas assim, eu tava acabada, gente, eu tava acabada, sem energia nenhuma, com muito sono. Mal consegui, malemar, me secar, já vim deitar aqui pra debaixo da descoberta e tentar dormir, né? Gente, dormi por uns 40 minutos, acordei de novo, com frio, aí de novo. Aí, de novo, o mesmo processo. Entra na banheira, fica meia hora, volta pra cama, dorme 40 minutos, acorda com frio, entra na banheira, fica meia hora, volta pra cama, 40 minutos, fica hora. Gente, ficou nisso. Gente, sem brincadeira, por um dia e meio, eu não conseguia ter uma horinha de sono completa. E eu tava já exausta, eu tava acabada. E já tava começando a me preocupar com a conta da água, porque imagina, a cada 40 minutos de você tomando um banho de meia hora, na água pelando. Preocupada com a conta da água, preocupada com a conta do querosene, que aqui a água é aquecida por querosene. E aí, eu vendo que esses banhos quentes não estavam ajudando nada, muito pelo contrário, eu acho que tava até piorando. Aí, é que o nosso produto milagroso entra em ação. Eu tive a brilhante ideia de me aquecer com os aquecedores em saquinhos descartáveis japoneses, gente. Gente, Cairo, é assim que ele se chama, esse produto. Gente, esse produto, ele é maravilhoso. Ele é muito usado no inverno. Ele é pra inverno, gente, porque ele é um saquinho que aquece. É assim, quando você abre ele e tira o produto que está dentro dele, aí, até eu tô usando um agora, que tá aqui, ele é assim, você tirou dessa embalagem, ele é assim, ó. Tá vendo? Que é um saquinho que tem umas coisaradas dentro. Essas coisaradas aqui, carvão ativado, é um monte de coisinha que tem aqui dentro, né? Que, quando entra em contato com o ar, com o oxigênio do ar, dá uma reação química que ele esquenta. Ele tá quentinho agora. Quentinho. Então, ele, você coloca nas suas partes do corpo que você quer esquentar, e ele faz o trabalho dele, ele esquenta. E aí, o que eu fiz? Já que eu tinha aqui em casa, por coincidência, eu tinha comprado, porque aqui em Oquina, ó, não faz muito frio, né? Mas, ultimamente, tem feito. Eu fui lá no Don Quixote, eu vi ele na promessa, eu falei, quer saber, eu vou comprar. Comprei, assim. Aí, quando eu tava nessa situação aí, deprimente de doente, né, de frio e tal, eu falei, gente, eu preciso me esquentar de outra forma, que os banhos de água quente não estão me ajudando. Aí, eu decidi abrir um desse e colocar aqui, ó, na minha barriga, dois dedos abaixo do umbigo, fui pra debaixo das cobertas, e, adivinho, esquentou meu corpo todo. Pela primeira vez, em um dia e meio, eu consegui dormir por três horas seguidas. Delícia. Três horas. E, gente, eu só acordei, porque eu tava numa suadeira, eu tava suando igual uma porca, que a cara toda molhada, o corpo todo molhado, os lençóis encharcados. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Que calor é esse, gente? Acordei com calor, e já acordei me sentindo bem, e fiquei bem desde então. Gente, eu não sabia que Cairo, os aquecedores em saquinhos descartáveis, era bom, ajudava em situação de febre. Agora, eu não tô falando pra ninguém usar quando tiver com febre, porque, ah, deu certo pra mim, não sei, pode não dar pra você. Aí fica por sua conta, se você quiser tentar ou não. Mas agora, se você já conhecia esse produto, talvez você não conhecia o que eu vou falar agora. a utilidade que eu vou falar agora, que é o seguinte, os japoneses estão usando isso aqui, gente. Deixa eu pegar de novo. Isso aqui. Pra que, gente? Pra emagrecer. Pra turbinar a dieta. Gente, não é uma loucura isso? Não tem respaldo científico nenhum, tá? Mas tem gente que dá testemunho dizendo que emagreceu utilizando esses saquinhos. É assim que funciona a teoria deles. Você tem três pontos no corpo que se você colocar esse saquinho e deixar lá, depois que você acorda de manhã, não é pra usar à noite. Peraí, gente, eu tô morrendo de sede aqui. Seu vídeo não vai ter edição, não. É preguiça. Enfim. Então, assim, você acorda e já utiliza um saquinho desse, né? Três pontos do corpo onde você coloca e turbina o emagrecimento. O primeiro ponto é na barriga de dois a três dedos abaixo do umbigo onde eu coloquei. porque lá ele diz que esquenta a sua barriga, esquenta o intestino, ajuda o intestino a melhorar melhor. Gente, isso aí eu posso confirmar porque toda vez que eu uso isso aqui, toda vez que eu uso isso aqui embaixo do umbigo, isso aqui solta o meu intestino, gente. Sério. Isso solta muito. Muito mesmo. Enfim. Então, você usa dois dedos abaixo do umbigo onde eu estava usando agora. Ele vai aquecer o seu sistema todinho ali, digestivo, seu intestino. Vai fazer o seu intestino melhorar melhor. Você vai digerir a comida mais rápido. E no intestino também solta um hormônio chamado serotonina que é regulador de apetite, regulador de humor, de sono. Então, ou seja, você vai se sentir melhor, vai estar mais relaxado e vai estar com o corpo mais quente, o que vai te ajudar a se mover, a não ficar com preguiça embaixo das cobertas, com frio, né? Então, essa é a teoria. O segundo ponto é no cócice. 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 Vem lá no cócice. E o terceiro ponto é no fígado. No fígado. Bom, eu poderia aí falar todos os... A razão de que no... Por que que no fígado, por que que no cócice ajuda, mas... Aí vai ficar muito grande o vídeo, né? Gente, só um adendo. Tem um lugar que é estritamente proibido colocar. E esse lugar é perto do coração. Qualquer lugar perto do coração, porque senão vai esquentar o seu coração e o coração não é pra ser esquentado. O coração já é bastante quente, o quente suficiente, não precisa de... que ele fique mais quente. Pode estar taquicardia, pode dar um monte de coisa. Tontura. Então, é isso. Eu espero que tenha gostado. Gente, se inscreve aí, gente. Vocês ficam tudo assistindo e não se inscreve. E comenta aí, gente. Comenta aí. Se você chegou até aqui, comenta assim, hashtag Japão. Vai. Pronto. É isso.